E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. Dessa vez o episódio número 73 e eu tô aqui com Rafael Moraes. Antes de convidar ele aqui e chamar ele a palavra, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, que é o Aposta Ganha. Na descrição tem um link aí para que você possa se cadastrar o Aposta Ganha, tá incentivando esse projeto aqui do PodBet e lá tem boas cotações de apostas, uma boa cobertura no futebol brasileiro e boas promoções também, beleza? Aposta com responsabilidade, link na descrição. E aí Rafael, seja muito bem-vindo ao PodBet número 73. Você que é um cara que é brasileiro, mas mora fora do país, né? Então é o primeiro convidado internacional aqui do PodBet, seja muito bem-vindo, cara. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. Moro na Irlanda, já fazem cinco anos já. Aqui agora são... Agora aqui é boa noite, né? Estou quatro horas na frente aqui e espero poder agregar um pouco aí, bater um papo descontraído aí para a minha idade. Show! E como é que você foi parar na Irlanda? Então, tudo começou assim. Em 2013, eu vim para a Irlanda pela primeira vez fazer intercâmbio. E aí eu fiquei em 2013 e 2014. Fiquei dois anos e aí voltei para o Brasil em 2015. E aí, nisso, eu descobri que eu tinha uma chance de ter uma cidadania italiana, né? Eu fui atrás dos documentos, comecei a fuçar e aí acabou que deu certo. E aí, em 2019, saiu o meu passaporte italiano e aí, junto com a minha esposa, a gente decidiu... Minha filha, que nasceu no Brasil na época, a gente decidiu mudar para cá em 2019. E aí, vim com a coragem e acabei... Estou aqui até hoje. Em 2019 tem aí mais cinco anos, né? Que você mora aí. Eu já fiz isso em maio, agora eu já fiz cinco anos. E como é que é morar na Irlanda, cara? As principais referências que você vê no Brasil? A principal, na minha opinião, é a segurança, em primeiro lugar, né? Bem seguro. Lógico que aqui, por exemplo, eu morava em Dublin, agora já mudei, eu estou morando no interior. Mas em Dublin, mais lá para o centro, tem uns lugares que estão meio perigosos hoje. Mas onde eu morava era tranquilo. Então, a segurança era muito bom. Então, essa é a principal diferença que eu falo, meu... Eu converso com meus pais sobre o que acontece lá em São Paulo. Eu falo, nossa, ainda bem que eu mudei. Mas é uma diferença de segurança. E aí, depois, tem aquela coisa, né? De você ter um poder de compra legal aqui, com o salário que você ganha e tudo mais. Enfim, são esses motivos que eu sinto muito a diferença do Brasil. E aí, a parte ruim é a saudade da família, dos amigos, né? Faz parte. É verdade. Principalmente para você que morou em São Paulo, que é a cidade talvez a mais caótica. O pessoal lá, eu já tive a experiência de passar um tempo em São Paulo. O pessoal vive num ritmo muito acelerado. Principalmente comparado àquilo lá no Nordeste. E aí tem poluição, tem criminalidade, tem toda aquela questão do trânsito ser muito pegado. Também se demora horas. Já que você não passa por aí na Irlanda, né? Não, aqui não. Aqui já estou... Tanto é que eu fui para o Brasil em 2022, a última vez. E eu nem dirigi em São Paulo. Ficava de Uber lá. Porque já perdi a prática. Já que aqui é totalmente diferente. É bem mais tranquilo. E lá é uma correria total. Sem condições. Eu já tive um tempo, logo no meu começo da minha caminhada como apostador. Ali na época 2017, eu cobri muito, cara, o futebol irlandês. Tinha o Cork City, que estava em alta na época. O Mundal, que tinha outros. O Boêmias. Não sei nem a pronúncia se está correta. Mas eu cobri esses times aí da Irlanda. E tinha um bom resultado naquela época. Você chegou a acompanhar de perto aí? Acompanha. Como é que é a sua relação com o futebol irlandês? Cara, eu acompanho bastante, né? Inclusive de ir a estádios. Até o ano passado eu ia bastante, porque eu morava em Dublin. Então, assim, o campeonato tem... São 10 equipes na primeira divisão. Dessas 10 equipes, 5 eram de Dublin no ano passado. É que acabou que teve uma que caiu para a segunda divisão. Então, assim, metade do campeonato era em Dublin. Então, toda rodada tinha um jogo em Dublin. Então, normalmente, de 15 em 15 dias, eu via lá. Quem vai jogar em Dublin? Ah, Sherlock Holmes. Eu ia no jogo. Ah, depois de 15 dias, o São Pétio quisia jogar em Dublin. Aí eu ia no jogo. Então, eu participava bastante. Eu ia bastante. Depois que eu mudei de Dublin, agora fica mais difícil, né? Esse ano, por exemplo, eu ainda não fui. Mas estou sempre acompanhando. Tenho lá o pay-per-view dos jogos para assistir, né? E faço umas apostinhas também lá. E é um campeonato que eu gosto. Você pega a gosto, assim, né? Assim, tecnicamente é ruim de assistir, né? Comparado com o brasileiro. E comparado também, por exemplo, com a Premier League, que aqui no país, assim, quem gosta de futebol é a Premier League. É uma minoria que acompanha o campeonato irlandês, né? Então, assim, é uma diferença bem gritante. Mas eu gosto, é bem legal. Eu curto. Ainda mais agora, por exemplo, que vai começar. Teve o sorteio semana passada da Champions League, já da próxima temporada, que os times irlandeses começam nos playoffs na pré, né? Isso. Então, por exemplo, eu sempre torço para um time irlandês chegar. É difícil, né? Mas, por exemplo, o ano retrasado foi para a Conference League. É legal, entendeu? Mas, enfim, vamos ver. Se era, eu não estou muito confiante, não. Eu sei que mudaram. A realidade hoje dos times é diferente, né? Os times que, naquela época que eu acompanhava, estavam numa fase muito boa. Hoje já não estão tão bem assim. Já entraram outros times diferentes no topo. E vai mudando. Eu queria saber, a sua relação com o futebol já é de muito tempo, né? Você sempre gostou de acompanhar o futebol? Não só depois que eu conheço? Ah, já. Não, já. Desde moleque. Tem como, né? Desde moleque em estádio. Tentei carreira de jogador. Não deu, né? Como toda a maioria das pessoas. Eu era goleiro. Goleiro. Eu era goleiro. E aí, beleza. Aí, no meu certo e tal, fui estudar, não sei o quê. Me formei. E aí, quando eu voltei da Irlanda em 2015, eu entrei para o curso de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Eu virei árbitro lá. Que massa. Então, eu cheguei a pintar uns jogos lá e tudo mais. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu transferi a documentação para a federação daqui. Eu cheguei a pintar dois jogos aqui na Irlanda, em 2019. Mas aí, depois que eu acabei entrando em uma casa de apostas, aí já dava conflito de interesse e eu parei. Mas futebol sempre, pô, deixar o assisto todo o dia inteiro. E como foi essa experiência de ser árbitro, cara? Porque, assim, os árbitros são muito cobrados, né? Principalmente nos estádios aqui, são muito xingados também. Então, como é que é a cobrança de um árbitro e a experiência de trabalhar nessa área? Pô, foi muito legal. Eu apentei muito, assim, apentei e bandeirei. Porque na época, quando você acaba de se formar, você faz os dois. Você é árbitro e bandeira, assistente. Então, pô, fazia jogo pra caramba, assim, a Vardes de São Paulo. Ela tinha uns lugares que era perigoso pra caramba. Falaram, meu irmão, até chegou a ter... Às vezes eu estava bandeirando e o árbitro chegou a ser agredido. Eu passei por uns momentos tensos lá. Mas é bem legal. É assim, aí muda a cabeça, entendeu? Muda a cabeça. Você começa... Hoje já não... Lógico, às vezes eu tenho um grupo no Zap com os meus amigos lá pra falar de brasileirão. Aí você fala, porra, mal roubado esses aí e tal. Mas, no fundo, isso aí eu acabei perdendo. Porque eu sei... Conheci alguns árbitros que atuam na primeira divisão brasileirão, né? E, assim, você sabe que ninguém vai pôr o nome em risco ali, sabe? A integridade dos árbitros são bem indefinidas, assim. Eles não vão colocar o nome em jogo, sabe? Pra poder prejudicar alguém de propósito. Então, assim, foi uma experiência bem legal. E aí, quando eu vim pra cá, foi aquela coisa que eu te falei, por exemplo, da educação, né? Às vezes eu ia apitar jogo de sub-15, sub-13 no Brasil. Meu, a molecada já vinha te apavorando já, sabe? Xingando, palavrão pra caramba. Aí, cheguei aqui, o primeiro jogo que eu fui apitar foi um sub-15 aqui. Eu falei, meu, vamos ver como vai ser, né? Cara, eu dei um pênalti com cinco minutos de jogo já. Mas ninguém nem chegou perto, assim, uma lecadinha. Ninguém falou comigo. Eu falei, nossa, foi o dinheiro mais clássico que eu fiz na arbitragem. É outro tipo de coisa, sabe? É complicado a vida do árbitro no Brasil, viu? Com a criança é demais. E eu já imaginava que a educação aí seria diferente. Que pena que você não conseguiu dar continuidade por conta do trabalho nas apostas, né? É, até assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha esse pensamento de poder, assim, chegar a atuar, sei lá, pelo menos num juniores e tudo mais, nos times profissionais, alguma coisa assim. Mas aí, depois que eu tava focado estudando pra assunção de apostas e tudo mais, e aí acabou virando e aí eu deixei quieto. E como foi que você conheceu as apostas? Foi em que momento da sua vida? De que forma foi? Então, em 2013, quando eu vim pra cá pela primeira vez, foi quando eu tive o primeiro contato. Porque aqui tinha, na época, ainda tem, né? Mas na época já tinha aquelas casas físicas. Então, você ia lá, por exemplo, a Ped Power. Não sei se você já ouviu falar a Ped Power. Sim. Ficou tocada esquina, toda esquina tem uma aqui. E aí foi quando eu entrei lá, falei, caramba, velho. Eu comecei a ter esse contato. E aí eu comecei a fazer a apostinha, mas assim, brincando, sabe? Só o meu achismo, assim. Ah, vou colocar aqui no Manchester United, aqui e tal. E aí, beleza. Aí você começa, tipo... Você ganha um dinheirinho ali, compra um negocinho, tal, tal, tal. Aí, beleza. Aí eu comecei a... Isso em 2014 mesmo. Eu comecei a procurar coisa na internet. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Em 2014 era complicado. Aí a única coisa que eu encontrei foi o... Era o Paulo Rebello. Nunca me esqueceu. Um português. Que era o trader, né? E essa coisa do trade e tudo mais. Era o ensinador da Academia das Apostas, ele. Exatamente. E aí eu olhando algumas coisas, eu vi aquele lá que era o LTD. Que era o ler ou empate. Esse era o primeiro método, assim, né? Ler ou empate. E aí eu comecei a fazer isso, mas aquela coisa, né? Você, tipo... Saiu 1x0, você falou, ah, vou deixar. Aí empatava, ficava 1x1 e você perdia. Era terrível. Aí, beleza. Aí fui fazendo umas apostinhas, mas nada a ver, assim. Aí voltei para o Brasil, em 2015. E aí eu comecei a procurar alguma coisa no Brasil. E aí eu encontrei o Netuno na internet. Isso já em 2016. Aí, quando foi mais ou menos em outubro de 2016... É, foi em outubro. Foi perto do meu casamento. Outubro de 2016. O Netuno foi dar um curso em São Paulo. Eu comecei bem nessa data aí, também. Hã? Eu comecei bem nessa data aí, por aí, mais ou menos. Então, aí que aconteceu. O Netuno fez um curso presencial em São Paulo. Não sei se foi a primeira turma ou a segunda, não lembro. Mas foi uma... Era o primeiro ou a segunda. E aí eu fiz esse curso. Era dois dias de curso. O Netuno. Caramba. Cara, tem muitos apostadores e traders que estão até hoje, desde essa época aí, dessa turma. Eu não sei se você manteve o contato da galera. É, tem um grupo de zap até hoje, mas o pessoal não está muito falante, não. Mas tem. E aí... E aí eu fiz esse curso. Meu, aí abriu a mente, assim. Foi mó legal e tal. Eu comecei a fazer as coisas e tudo mais. E aí... Pô, aí você vai bater na cabeça, né, meu? Tipo... Aí foi passando. 2017. Aí minha filha nasceu. Aí você já fica... Já não consegue fazer trading no final de semana. Aquela coisa, né? É verdade. Eu estou sentindo na pele isso. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí, beleza. Aí veio o quebra-banca. O psicológico, o Abba Balas. Aí passou. Aí em 2018, começou a ficar melhor e tal. E aí em 2019 eu mudei para cá. E aí em 2019, quando eu mudei para cá, eu cheguei aqui, passou uns meses, foi quando eu quebrei a banca pela última vez. Eu quebrei a banca e falei, meu... Tipo assim, foi um baque total. Falei, caramba, não é possível, né, meu? Porque... Tipo assim, já estava meio calejado, assim. Não dava mais para quebrar a banca, pô. Mas beleza. Quebrou, quebrou. Aí eu peguei e comecei. Falei, pô, vou estudar de novo, né? Comecei a ir atrás de mais conteúdo. E aí foi quando eu encontrei na internet. Você e o Danilo Pereira. E aí eu comecei a ver os vídeos e tudo. E vi que o negócio de Panther. Lembro de queb asiático. Que eu, porra, não estava por fora, né? Comecei a entender aquilo. Comecei a estudar. E aí eu entrei para a comunidade do apostador sua, lembra? Lembro. Comunidade do apostador. E aí comecei a estudar. Aí tinha as reuniões lá e tal. Sempre dava uns três leigos só. É verdade. Mas eu estava lá. Para mim era bom, pô. Porque quanto menos gente, eu conseguia perguntar mais coisas para você. Verdade. E aí eu comecei a adotar, adotar. Fazendo métodos, tal, tal, tal. E na época que eu fazia, tipo, futebol do Campeonato Brasileiro. Então eu precificava os meus jogos. E aí via os seus vídeos para ver se batia com a minha precificação, entendeu? Se eu estava meio louco. Se eu falava, pô, tem coerência e tal. E aí beleza. Aí fui acompanhando, fui acompanhando. E aí fui recomeçando a banca, tal, tal, tal. Aí juntei uma grana. E aí eu fiz a aposta de valor do Danilo Pereira. Top. Aí ali já deu também mais uma virada. Falei, putz, esse é o caminho. Aí beleza. Aí comecei a fazer. Aí fui testando as coisas em outros campeonatos. Campeonatos que eu gostava. Que eu já acompanhava. Que era o irlandês, escocês. E aí nisso, conheci também aí. Veio aí e pintou o Eric Feitosa. No meio do caminho. Que eu conheci ele também pelo YouTube, eu acho. Não lembro. Pela internet, assim, né? E aí o que que acontece? Eu entrei no Telegram dele. No Telegram dele no canal. E aí eu lembro que teve uma promoção lá. Que era tipo assim. Eu já tava registrando tudo no Blogabet. Sim. As minhas bets. E aí ele teve uma promoção lá. Que aí ele mandou um link lá. E falou assim, ó. Quem cadastrar nesse site aqui. Nem lembra a casa de aposta, velho. Enfim. Os cinco primeiros que cadastrar. Vai ganhar uma avaliação de Blogabet minha. Aí eu falei, porra. Quem quer ser lembrado, precisa ser visto. Preciso fazer esse cara no Blogabet, mano. Aí que eu fiz. Meu. Eu nem tenho. Tipo. A casa nem funcionava aqui na Irlanda. Essa casa nem funciona. Então eu fiz um esquema lá no Brasil mesmo. E abri uma conta em real lá. Fiz o link. Mandei o comprovante pra ele. Depositei lá, acho que 25 reais. E mandei o link pra ele. E aí eu ganhei esse negócio, né. Aí ele viu meu Blogabet. E aí ele viu. Me deu umas dicas lá. De que dava pra arrumar. Mas aí ele viu que, tipo, meu Blogabet tava legal. E aí ele pegou e me convidou pra escrever sobre o campeonato escocês no site dele. E aí eu comecei a fazer o network. Comecei a conhecer um monte de gente através disso daí. E aí, nisso, ele lançou lá depois do Educabet. Eu entrei na turma lá também. E aí, meu, ficou uma comunidade forte pra caramba lá. Na verdade. Então, até hoje eu fico lá conversando com os caras. Tem gente boa pra caramba lá. Tem uns caras muito feras. Não, muito cara fera. Muito cara fera. Que eu falo assim, pô, tem, assim, tipo, que às vezes quando eu converso com algumas pessoas que, tipo assim, porque eu trabalho numa casa de aposta, o cara acha que eu sei pra caramba. Mas, meu, eu sei, tem um cara lá que sabe muito mais do que eu. Só que aconteceu de eu entrar, tipo, por outros fatores. Por exemplo, no Brasil não era regulamentado. Não tinha como contratar por lá. Então, normalmente as casas de apostas assédio é tudo pra cá. Tem que ter o inglês e tudo mais. Eu acabei entrando, mas tem uns caras lá que é rato demais, pô. E aí eu fico sempre nervoso de absorver as coisas, entendeu? Que é bom, que eu acho que é legal o guardo, que eu não acho o descarto, acabou. Show. É, na sua caminhada pelo que você falou, ficou muito claro isso, né? De que você tá sempre em busca de conhecimento e tentando se apoiar em caras que são ali referências pra poder aprender o máximo, fazendo sempre amizades também. E isso poder abrir portas pra você. Você hoje trabalha numa casa de apostas e já trabalhou em outra. Eu queria saber como é que foi pra você trabalhar na primeira empresa que você trabalhou. Como foi que surgiu a oportunidade, o processo seletivo, quais eram os critérios de avaliação? Aham. É, então. Isso aí foi mais ou menos em 2020, tava na pandemia já. E aí eu tava, aquela coisa, postava no Instagram lá, tipo, umas betzinhas que eu fazia e tal. E aí tinha uma amiga minha que ela trabalhou, pra você ver como que são as coisas, ó. Ela trabalhou comigo num restaurante aqui em 2013. E a gente, tipo assim, a gente não tinha contato, mas a gente tava no Instagram lá, né? E aí eu postei um negócio lá, era um print da 365 na época, postei um print lá. E aí ela pegou e respondeu e falou assim, ah, prefiro a Léo Vegas. Ela falou, Léo Vegas. Aí eu respondi e falei, ah, você aposta também? Aí ela falou, não, eu trabalho na Léo Vegas. Ah, por isso. E comparar a B365 com o Léo Vegas. Aí ela falou, eu trabalho na Léo Vegas na parte de cassino. Lá em Malta. Ela saiu daqui, que ela morava na Irlanda, e foi pra Malta, que a sede era lá. E aí ela falou, não, eu trabalho na Léo Vegas, no cassino, tal, tal, tal. E aí ela me deu, falou, meu, pra que você não aplica pra ser trader numa casa de apostas e que você vai entrar rapidinho, meu? Que eles não têm. Tá faltando no mercado. Na época. Eu falei, será? Eu nunca tinha passado na minha cabeça pra entrar numa casa de apostas. Ela que deu esse clique ali. É. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu peguei, apliquei, mas pro Custom Service. Porque tem uma vaga do Custom Service que era pra quem falava português do Brasil. Falei, pô, apliquei, né? Aí eu peguei e avisei ela. Falei, ó, eu apliquei lá, tal, essa vaga aqui, ó. Aí quando eu mandei pra ir lá, o Custom Service, ela falou, meu, o Custom Service não. Vai pra trader que você vai entrar, meu, vai por mim. Aí eu peguei e apliquei pra trader na PokerStars. Pra parte de esportes lá, pra trader. Só que era, tipo, não tinha um esporte definido. Era só esporte, book, trader. Falei, ah, beleza. Aí apliquei e aí o escritório dos caras é em Dublin, né? E aí eles me chamaram pra uma entrevista. Falei, pô, beleza. Aí é tudo online, né? Porque era na pandemia, né? Aí fiz lá com o cara que era o manager dos esportes lá. Aí beleza. Aí o cara tava com o meu currículo e eu coloquei, meu, que eu trabalho, precificava o Campeonato Escocês, enfim. Coloquei os cursos que eu já tinha feito e tal, não sei o quê e tal. Aí beleza. Aí fui pro primeiro bate-papo com ele. E aí, meu, o cara, assim, já começou, ele já começou a já me quebrar, sabe? É, porque assim, por exemplo, lá no meu currículo eu coloquei assim, ah, eu sou especialista no futebol escocês. Coloquei assim, futebol escocês. Só que eu fazia só a Premiership, que é a primeira divisão. Só que no currículo tava lá, futebol escocês. Pô, o cara já chegou e falou assim, ah, você faz futebol escocês? Falei, é. Aí ele falou assim, então quem que tá lutando pelo acesso na quarta divisão? Falei, é. Caramba. O cara já foi na quarta divisão, na Ligue 2. Falei, nossa. Aí eu peguei, aí eu peguei e falei, futebol escocês. Falei, ó, eu sei que saiu aí do Campeonato Futebol Escocês, mas é Premiership. Eu trabalho na primeira divisão, na quarta, não sei nada. Falei, beleza. Aí ele pegou e falou assim, ah, você sabe ver as odds de infração? Aí eu falei, não sei, porque no Brasil, eu sou brasileiro, no Brasil a gente tá acostumado com as decimais. Mas eu aprendo. Beleza. Aí passou. Eu falei, meu, aí já tava na cabeça, eu tô indo mal pra caramba. Porque o cara, tudo que ele perguntava, eu não sabia nada. Sim. Aí, beleza. Aí chegou, ele falou assim, ah, você sabe precificar jogo e tudo mais. Falei, isso aí. Aí ele falou, então eu vou te dar uma situação e você me fala as odds do jogo. Coisa simples. Falei, beleza. Aí ele pegou e falou, ó, Rangers e Celtic, um jogo só, campo neutro, o Rangers como mandante. Como que vem essas cotas aí? Assim. Falei, puta, aí fiz lá mais ou menos, tal, né? E aí, será que tem falc e motivação? É, então, mas aí eu usei o que ele me falou, né? Campo neutro, um jogo só, Rangers favoritos. Foi isso. Aí, beleza, como que veio? Aí eu já vi na minha cabeça aquela coisa lá, tipo, pô, então menos 025 Rangers, tá fair. Aí já coloquei lá, 2,30, 2,70, o empate é 3,10. Beleza. Aí ele anotou lá, tal, e eu anotei também. Aí ele falou assim, ah, e agora como que você transforma isso em probabilidade? Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz lá. Transformei lá o 2,30, 2,30, lá quantos por cento, tal, 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 tal. E aí deu, se eu não me engano, se eu me falo na memória, acho que deu lá, a soma deu 104%, uma parada assim. Aí ele falou, pô, mas nunca vi porcentagem dar mais de 100%? Deve estar errado isso daí. Eu falei, não, porque esses 4% é a maioria que a gente aplica. Aí o cara, né, mano? Aí ele pegou, aí ele pegou e conversou mais um pouco sobre, tipo, perguntou o meu time no Brasil, o Campeonato Brasileiro, essas coisas. E aí no final ele falou, ó, o seguinte, o gerente de futebol tá precisando de um trader e você é futebol. Eu vou te passar pra ele. Então, aí na minha segunda entrevista eu já fui pro cara do futebol. Já foi nada a ver com o que eu tinha aplicado, entendeu? Porque ele viu que o negócio era futebol. Eu falei, não adianta pôr o cara no tênis, que não vai virar, entendeu? Aí eu fui a segunda entrevista com o gerente de futebol. Aí a segunda entrevista, aí ele só falou, ó, semana que vem você vem sabendo sobre a odds de infração. Porra, aí eu passei uma semana estudando, velho, como que transformava desse mal em infração. Decorei algumas lá, porque depois de um tempo você acaba decorando o que que é, entendeu? E aí no final, chegou na outra semana, o cara nem me perguntou nada disso, velho. Ele só, ele falou assim, ah, o Floro lá falou bem de você, ele gostou de você, então eu quero só saber, quis saber mais da minha vida, assim, sabe? E aí, beleza, aí depois aí fui pra terceira que foi com a RH, né? Aquelas coisas de RH, né? Ah, por que que eu devo te contratar? Não sei o quê, sabe? Essas coisas. Foi mais tranquila. E era uma brasileira que me, que tava fazendo a entrevista, só que ela tava falando inglês. Não podia falar português. E aí eu tinha uma dificuldade na época, tipo assim, se eu tô falando inglês com alguém que fala inglês, assim, nativo, sei lá, ou que não seja brasileiro, era normal. Agora, eu falar inglês com uma pessoa que é brasileira, que eu sei que é brasileira, eu tinha uma dificuldade, porque eu queria falar português, pô. Aí, putz, aí eu me controlei lá, tudo mais. E aí, beleza, aí eu falo, ó, daqui a uma semana a gente liga pra ver se deu certo. Aí ligaram e falaram que eu tava contratado. Aí foi, aí comecei, fiquei um ano trabalhando de casa, só, só de casa. Aí depois de um ano que começou a ir pro escritório. Aí foi legal, a gente tem contato com os caras, lá tudo mais, né? Mas aí foi isso. Esse foi o meu primeiro trabalho lá. Cara, que massa. Eu acho que nunca teve um relato desse, assim, na internet, sobre esse tema. E agora o pessoal que ia assistir esse podcast vai poder ver, né? Como é que é esse processo seletivo. E até, talvez, até criar expectativas de um dia chegar lá. Foi bem bacana. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro já no time. Só que ele tinha começado, sei lá, uns três anos antes como costume service. Aí ele foi subindo lá dentro, entendeu? Então, quando eu entrei, ele já era trainer lá, né? É o Tomás, o nome dele. E hoje ele tá na Superbet comigo. A gente foi junto. Que massa. E aí, parceria lá, né? Você passou quanto tempo lá na Pouca de Taça? Eu fiquei dois anos lá. Só que aí, quando deu o primeiro ano, que, assim, eles fizeram a... Eles fizeram a... O grupo comprou lá, né? E aí, então, eu fazia parte do grupo lá. Betfair, Poker Stars, e mais algumas que eu não vou lembrar agora. Fandu, eu... E aí, quando foi no segundo ano, eles estavam bem focados pro Brasil, né? E aí, acabou que eu comecei a fazer algumas coisas pra Betfair lá, né? Então, eu trabalhava... Eu era funcionado a Poker Stars, mas aí eu também fazia coisas pro futebol brasileiro voltadas pra Betfair. E pra Poker Stars também. Tipo, o que você fazia pra uma, fazia pra outra. Mas aí, também foi legal essa experiência, assim, de... Aí, você comecei a ter contato com o pessoal da Betfair, né? Foi legal pra caramba também. Aí, fiquei mais um ano lá, trabalhando na Betfair, até dezembro do ano passado. Aí, eu acabei saindo. Talvez no Sportbook, nem tanto, mas no trade, né? A Betfair é disparado a maior. Sim, sim, é. E agora tem a Superbet que você tá dando. Superbet. E você faz um trabalho diferente hoje? É, hoje eu sou futebol trader lá, né? Só que mais voltado hoje pra estatística de jogadores. Aqueles mercados de chute no gol, finalização, finalização no gol, finalização, falta, desarmes, essas coisas, né? Esse é um dos principais coisas que eu faço hoje, né? E aí, assim, às vezes você tem que precificar jogo, enfim. Também cuidar da parte de cortar preço, de ajustar, essas coisas, né? E um trader normal. Mas, é isso. Lá eu faço isso. Minha principal função é essa. Tem questão de limite, de apostas também, de suspender toda essa questão? Então, é que aí já tem uma equipe do risco, que é a equipe do risco que cuida disso. Então, eu não mexo com nada disso, assim. A única coisa é, tipo, de... Por exemplo, cuido das partes especiais. Então, vai, sei lá, vai jogar, sei lá, São Paulo e Corinthians. Aí, eu vou analisar para ver, tipo, o que eu posso colocar para dar, por exemplo, um preço melhor, assim. Ah, o Caleri vai marcar um gol, vou dar uma super cotação aqui, essas coisas, sabe? E... Mas, voltado para o futebol brasileiro mesmo, assim. Série A, Série B, C e D, né? Agora, no caso da Copa América, também, uma coisa que cai para o meu time lá, né? Mais do que a Euro. A Euro, lógico, eu trabalho na Euro também. Mas, assim, meio que eu dou um suporte para outra parte do time, né? E a Copa América, ao contrário. A gente cuida mais e eles dão suporte para a gente. Que massa. E você ainda tem que conciliar isso com as suas apostas, né? Ou você deixou um pouco de apostas no Campeonato Irlandês e Escociência? Ah, assim, 100%. Eu deixei um pouco de lado porque fica complicado, meu. Primeiro, por causa do tempo. E, segundo, que, às vezes, tipo assim, meu, sei lá, vai. Às vezes, eu não consigo analisar nada no meu horário de trabalho, por exemplo. Aí, na hora que dá a hora de ir embora, velho, que eu desligo o computador, que eu trabalho de casa, né? Aí, eu não quero ficar vendo mais nada, velho, sabe? Falo, não, chega, velho, muito futebol. Fico o dia inteiro assistindo um programa de TV de esporte, sabe? Então, eu tento dar uma desligada, nem sempre dá. Mas, sempre que eu consigo ver algum valor em alguma coisa, eu faço mais apostas assim. Massa. E você é um cara que domina o preço, né? A precificação ali no futebol brasileiro, nesses mercados especiais, já nas suas apostas também. O que você poderia passar para o pessoal que está acompanhando esse bate-papo sobre como precificar melhor? Como chegar a um preço justo e poder ser mais acertivo nisso? Ah, então, uma coisa que eu costumo dizer, assim, que foi uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu estou atuando, assim, na indústria, assim, né? Que é a parte da informação, cara. É muito importante. Informação é tudo. Você sai na frente. Então, assim, se você for um cara bem informado, se tem contatos, assim, que você consegue ter uma informação antecipada, isso é a melhor coisa que eu tenho, cara. De você saber, por exemplo, que um time vai jogar só com o... vai poupar, por exemplo, vai poupar para Libertadores. No Brasil tem muito isso, né? Então, se você tiver essa leitura de saber, né? Por exemplo, eu sou palmeirense. Então, assim, lógico que às vezes você dá uma errada, mas eu costumo saber quando o palmeirense vai poupar ou não. Entendeu? Então, tipo assim, normalmente eu acerto. Fala, meu, assim, ah, vai ter jogo lá, tá, 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 vai estar com reserva. Entendeu? Você vai pegando prática, quer dizer, é repetição, né? Vai pegando, vai pegando. Então, eu gosto muito da informação parte dali, né? E é aquela coisa que, assim, parece que é meio clichê, não é assim, meu, power ranking, né? Você ter, saber montar um legalzinho e tudo mais, né? E matemática básica, né? Saber o que que tá no valor ou não, né? E a estatística? Porque dentro da escola que o Eric trabalha, você é um aluno dele, ele trabalha muito com estatística, né? Sim, sim. E aí, tem alguns sites mais completos que você observa a informação ou utiliza disso? Ah, não, é, isso aí faz, com certeza, você usa, né? Não tem como. Você tem que ter um banco de dados pra você, igual aquela coisa, analista de probabilidades. Você vai ter que analisar aqueles dados, entendeu? E aí você vai tentar o quê? Achar tendências, né? Pra poder se basear em alguma coisa. Não tem como, você não... Assim, a estatística é a base de tudo, né? Vai ter aquela parte objetiva e aí depois você vai ter aquela parte subjetiva, que é o quê? Pô, uma motivação do time, um desfalque importante, um jogador-chave, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu perdi, que eu levava muito em consideração e hoje eu não levo muito mais em consideração. Não quer dizer que eu não levo, mas tem um peso menor, que é o must win. É uma coisa que eu aprendi que a gente serve muita coisa, entendeu? Por exemplo, você vai ver no final dos campeonatos, principalmente na Europa. Você vai ver lá um time, sei lá, na penúltima rodada da La Liga. Um time da zona de rebaixamento vem favorito contra o lado de cima. Ah, porque precisa ganhar pra não cair. Pô, mas desde o começo você tem que precisar não ganhar, velho. Entendeu? E o negócio dá uma desgringolada, assim, no final. Todo ano tem isso daí. É inacreditável. Mas, então, são esses pequenos detalhes, entendeu? Aí você vai... E aquela coisa, né? Gestão de banca. Aquela coisa básica, né? Todo mundo fala disso, né? Deixa eu ver uma olhada, né? É, a gestão de banca mesmo. Qual foi a que deu certo pra você? Que você gosta de utilizar e acha mais válido? Porque, assim, existem pessoas que trabalham de formas diferentes. Uma prefere fixa, outra variável. Alguns dividem a banca. Talvez até de acordo com o volume de apostas que faz, né? Mais unidades, menos unidades. Como é que é isso pra você? Então, já tentei de tudo, né? Porque você sempre faz variável, faz fixa e tudo mais, tal, tal, tal. Mas o que, pra mim, se encaixou melhor foi fixa e eu faço dividido por 80 unidades. Esse é, pra mim, o ideal, assim. Até pelo volume que, assim, já foi... O meu volume já foi bem maior comparado a hoje, né? Mas, pra mim, é o que dá melhor, assim. Mas tem... Eu costumo dizer também, assim, né? Que uma das coisas também que eu aprendi, assim... Não tem o certo e o errado, cara, entendeu? Às vezes, pô, tem cara que é muito bom em escanteio. Eu vou falar que ele tá errado. Eu não sou bom. Mas tem cara que é bom, pô. Então, assim, tem cara que faz gestão de banca, critério de Kelly, por exemplo. Muita gente faz isso. E é isso, cara. O cara é lucrativo. O cara se dá bem com isso, entendeu? Mas, assim, essa parte de steak variável, às vezes, tipo, meio que... Fuxava a minha cabeça, sabe? Porque, às vezes, tipo assim, quando você colocava um pouco mais, aí você tomava o red, mexia muito. Mexia mais do que se eu pegasse o green. Entende? Eu ficava, tipo assim, eu ficava mais puto quando dava red, com uma steak maior do que feliz quando dava um green com uma steak maior, entendeu? Então, pra mim, não funcionou. Eu não tava preparado pra, quando eu fiz isso daí, pra lidar com aquela perda ali, entendeu? Hoje, eu não sei se... Porque faz sentido que eu não faço variável. Mas... Eu gosto da fixa. E tá lá. Rafael, você, ali, quando tava com o Blogabet, cara, aquela época do Blogabet era muito massa, viu? A maioria dos aporteadores utilizavam. Eu ainda tenho, pô. Você atualiza ele? Eu atualizo. Tá lá? Tem uma letra aberta. Surgiu a oportunidade de trabalhar em um sindicato, alguma coisa do tipo? Pô, então, eu fiz um teste no sindicato por, sei lá, uns dois anos, meu. Mas nunca tive, nem que sim, nem que não. Até hoje, assim, não virou. Mas só isso, só. De sindicato, só isso. Mas era uma coisa que eu tinha vontade pra caramba mesmo, pra saber, pra experimentar, porque eu já tinha vários relatos, assim, sabe? Tipo, de pessoas próximas, né? Que participaram e... E aí, cada um votava uma coisa, né? Era legal pra caramba, assim, né? Assim, de pressão que tomava, assim, sabe? Porque deve ser diferente, né, meu? Deve ser uma pressão diferente. Eu não sei nem descrever, né? Mas deve ser... Deve ser uma pressão monstra aí, né, mano? Só que seu caminho acabou indo por outro lado, né? E hoje você acaba sem tanto tempo. Quais foram as dificuldades que você enfrentou ao longo da sua caminhada? Uma coisa, assim, que você teve... Demorou um pouquinho pra virar a chavinha que depois que virou, não deu muito certo pra você. Ah, eu acho que... Foi mais, assim, a parte mental, assim, né? Porque, assim, você tem que ter muita disciplina, cara. E ser disciplinado não é fácil. É. Em qualquer área. Até pra você, tipo... Ah, vou entrar pra academia. É difícil você ter disciplina. Então, assim, você pegar uma disciplina dentro disso daí que envolve o esporte que você gosta, o time que você gosta, dinheiro. É complicado, né? Então, essa parte da disciplina, assim, pra você... Sabe? Mesmo quando você tá tomando o réde pra caramba, você continuar fazendo o certo ali, essa parte é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E é um aprendizado, assim, contínuo, né? Porque, assim, pô, às vezes eu fico puto ainda, às vezes quando eu tomo uns rédee lá, que eu falo, meu Deus, aqueles rédee aos 90. Nossa, dá um ódio. Mas é aquela coisa que, assim, passa dois minutos e eu já esqueci, sabe? Passou. Mas a minha principal dificuldade foi essa parte do mindset, assim. É bem difícil. E o que foi que você fez, assim, pra poder melhorar isso? Ah, cara... Eu gosto, assim, o que eu fiz mais foi consumir conteúdo de pessoas que... que tratam desse assunto. Então, por exemplo, o Danilo Pereira foi um cara que fala muito disso, né? Então, consumir conteúdos desse tipo pra poder firmar aquilo na minha cabeça, entendeu? Que, assim, eu vou passar por bad run, não adianta eu tentar recuperar rédee, sabe? Que, numa hora, começou a fluir, sabe? Começou a fluir. Foi o que foi. E aí, depois que você... Aí eu comecei, por exemplo, aí eu entrei lá na... onde eu era na primeira empresa que eu trabalhei, e o cara que era meu chefe, eu tenho contato com ele até hoje. Ele é inglês. Aí o cara, assim, uma outra já cultura de aposta com outros tipos de conteúdos, assim, que eu também aproveitei e sugava o cara pra caramba, pô. É aquela coisa. Se o cara for, não, pode perguntar. Ah, eu pergunto. Então, eu comecei a... E aí você começa a ver, tipo, o jeito de... dos caras trabalharem em outros tipos de mercado, entendeu? Porque o pessoal acostumado, por exemplo, com casas mais europeias, assim, trabalha com... Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção na época, né? Eu perguntei pra ele, eu falei, ah, qual que é o mercado que você é mais lucrativo? Eu perguntei pra ele. Que a gente tava conversando, né? Eu falei que eu gostava de handicap asiático, tal, tal, tal. E aí o mercado que ele é mais lucrativo, cara, ele me mostrou isso daí. Era o primeiro marcador do jogo. O cara que faz o primeiro gol do jogo. O jogador, o jogador, o jogador. Tipo assim, ah, eu sei lá, eu me empapei pra marcar o primeiro gol do jogo. Eu falei, pô, eu não conheço ninguém que eu lucrativo com isso. Porque na minha cabeça, você vê como que já tem aquela trava, né? Na minha cabeça era o quê? Pô, é sorte demais, cara. Tem 20... São bem altos, né, também. Por exemplo, você tirando os goleiros, são 20 jogadores, qualquer um pode fazer um gol ali. Claro que o atacante tem mais chance do que o zagueiro. Mas era um mercado que eu falava, puta, né? É muito aleatório isso daí. Só que aí ele me mostrou, a gente foi no estádio junto um dia lá, ele me mostrou no live, né, ali ao vivo, o que ele analisava e tudo mais. Eu falava, puta, meu, faz muito sentido. Só que aquela coisa, você toma muito red, cara. Você toma muito. Toma muito. Só que quando você pega, é no mínimo ali, vai, uma mod média ali, e odd 6, por exemplo. Assim, você vai tomar muito red, mas na hora que você engata 2, 3 seguidos ali, pô, fica legal, entendeu? Aí eu falei, caramba, então foi ali que você começou a ver que eu falo, meu, não tem um certo e errado, cara. É testar e... anotar 3 meses ali, 4 meses, e ver se funciona, entendeu? E aí eu fiquei, eu falei, caramba, o cara é bom nesse negócio. E daí... E aí eu comecei a ter essas experiências, assim, e aí você vai, aquela coisa, vai anotando o que serve, o que não serve, você foi de lado, e assim que foi. São poucos apostadores que têm essa coragem, né, de validar uma metodologia com essas odds altas, com essa variância. A maioria não quer, não quer... Não, e assim, onde ele gostava mais, que é o período que era, que eu falava, caramba, era a Copa da Inglaterra, pô. Essas Copas aí, Carabao Cup, Copa da Liga e Copa da Inglaterra, que os times normalmente costumam ir com as reservas. Putz, aí, meu, é um abraço, porque aí a casa cotava lá o jogador, tipo, sei lá, o Salah era o... o principal ali, o favorito, e ele começava no banco, e ele já sabia que quem ia começar jogando era o outro fulano que estava lá com a cota lá no alto, aí, o caixão era preto, eu falava, putz, o cara era diferenciado. Massa, cara. Você, como consumidor desse conteúdo brasileiro, influenciadores, apostadores brasileiros, molando aí e conhecendo outros apostadores, outra dinâmica das apostas, metodologias, casos de apostas diferentes, como é que tem coisa diferente que você já viu aí de apostadores também? Putz, cara. Por exemplo, eu já participei de um grupo de tips aqui de um cara gringo. Eu falei, pô, vou pagar uns meses porque eu quero saber como é que funciona. E, assim, eles têm, eles costumam trabalhar com os mercados, assim, que faz, sempre faz, faz, tipo, combinada pra caramba, eles fazem, e também, assim, por exemplo, uns mercados que, agora eu já tô vendo o pessoal no Brasil fazendo, mas na época eu não via muita gente fazer, sabe? Que era, tipo, por exemplo, over o e-mail de gols do time. Eles usavam muito isso. Hoje eu já vejo gente fazer, Mas eles usavam muito isso daí, cara. Over gols do time, é... Multiplazinha, era, tipo assim, por exemplo, era, por exemplo, Série B da Itália, todos os jogos com gols até os 30 minutos. Era esse tipo de coisa, assim, era uma loucura, assim. Mas dava, pô. Era um negócio assim que eu falei, meu, os caras eram terríveis. Então, são coisas que, né, então, tipo assim, é bem, bem diferente, eu achei bem diferente. Hoje já igualou um pouco, já, porque eu participo, eu estou em vários grupos, assim, fui para, não, para ir, né, estar no meio ali para saber como, como é que estava o cenário, né, e hoje já está meio que para uma pau, já. Então, eu não vejo muita diferença, não, para os, para os tipos de vocês daqui, pelo menos os que eu conheço, assim, né. É, muitos daqui estão buscando essas opções diferentes de apostas, mas eu não sei se no mercado europeu tem tanto influenciador, cara, porque você entra no Instagram, tem tanta gente lá com mais de 50 mil, 100 mil seguidores falando sobre apostas e o mercado europeu é um mercado ainda mais maduro do que o brasileiro, como é que é essa questão do influenciador por aí? Ah, é bem baixo mesmo, eu não conheço bastante não. Aqui na Irlanda tem, tem uns dois que eu acompanho, mas eles são bem assim, mais voltados para, não é nem para aposta, eles são voltados para o campeonato, eles dão os palpites dele, mas sem nada envolvido com a aposta, é só falar, acho que vai, eu vejo um empate nesse jogo, não sei o que, sabe, mas não tem muito não, pelo menos eu não conheço, estou meio por fora, assim, de influenciador de apostas daqui, não acompanho quase nenhum, acompanho mais no Brasil mesmo. Você na sua criação de conteúdo, como é que está? Você postava mais coisas, postava tips, quando fazia mais, hoje está mais parado? Hoje está mais parado, eu queria, quero voltar assim, mas, enfim, se for voltar meia boca, é melhor não voltar, prefiro voltar quando for de meio, né? Mas, por exemplo, Telegram é uma coisa que eu não, não quero voltar tão cedo, cara, eu tinha um canal no Telegram, e aí eu acabei que, depois da Copa do Mundo, eu fiquei muito desanimado, assim, no Telegram, e aí eu saí fora, e está bom assim, estou feliz, nunca mais voltei. É que gera uma cobrança muito grande, né, de você mandar, Ah, não, sabe, tipo, essa galera do Telegram, principalmente. É, então, então, tipo assim, meu, você acertava, você era o gênio, você errava, você era o pardal, sabe? Eram os extremos, assim, cara. Então, tipo assim, como eu faço o Campeonato Escoceiro, às vezes eu passava, assim, é difícil, é difícil, mas eu passava, por exemplo, bets contra os gigantes, que eram Rangers e Celtic, e eu não estava nem edge, pô, se eu via valor, no Underdog, eu colocava, não estava nem aí. Só que, meu, você sabe que é a mesma coisa, você entrar contra um Bayern, contra um Manchester City, cara, é difícil, né? Mas, e aí, aquela coisa, às vezes dava, tipo assim, você entrava num handicap lá, sei lá, menos três, desculpa, mais três, e aí dava, tipo, dois a zero, aí você era um, porra, um pico, assim, um gênio. Aí o time ia lá e perdia de cinco, aí você era um jumento, né? Aí aquilo lá, eu falava, meu, tia quieto. Aí eu saí, eu tô na mesma situação, eu posto às vezes, porque ainda tem um público lá, mas, quando você pega dois, dois heads seguintes, pra galera, pra você, tranquilo, porque você sabe lidar com isso, mas você se cobra pela galera, porque a galera fica... E aí o que acontece, por exemplo, eu lembro vários jogos, tipo assim, que além de, por exemplo, eu entrava num handicap positivo da Zebra, contra o Super Favorita, e além de, assim, não era, por exemplo, vai, eu entrava, sei lá, mais dois, e ele ganhava de um a zero. Ele empatava o jogo, por exemplo. Ele nem ganhava o jogo, nem ganhar o jogo, ele ganhava. Aí o que acontece? No Twitter, né, na época, hoje eu também uso muito Twitter, mas, por exemplo, muita gente pegava e, tipo assim, tinha colocado o Celtic, pra, sei lá, a 1,14 na múltipla e não batia, tá ligado? E aí, tinha uns caras que, tipo, que seguiam as minhas títulos lá na época, que comentavam, tipo assim, ah, aqui deu bom, e me marcava. Só que eu não conseguia, tipo, me fazer com isso, sabe? Eu não conseguia, me vangloriar por causa disso, eu nem respondia, tipo, sabe? Porque, assim, teve muita gente que eu vejo, assim, meu, acerto uma dessa, meu, já divulga, que, tipo, sabe? Eu não conseguia, tipo, às vezes eu me sentia até meio tonto por isso, assim, sabe? Mas, pô, essas horas que eu tinha que ir pra cima, né? Já que eu sou criticado, então, na hora que eu acerto uma dessa, que todo mundo tomou réde nas múltiplas aí, e eu peguei o green, nessa hora eu tive que cantar de galo, mas não conseguia, mesmo. Então, e o Twitter é muito pesado, é muito importante em relação a isso. Esses dias também eu acertei uma aula de cinco, e eu disse, não, vou postar aqui, mas se fosse essa galera da nova geração, era rios, era postagem tão grande, era tráfego pago em cima disso, e é difícil acompanhar essa galera, porque a galera das antigas não tem a mesma vibe, a mesma motivação, aquela ideia. E hoje em dia é aquela coisa, né, meu, tipo, você acertar uma odd gigante aí, e você tá feito, pô. Você faz uma produção em cima aí, uma motivação legal, acabou. Não, verdade, tipo uma múltipla, né, que... É, se você pegar uma múltipla, uma cota c, aí você bater na cabeça, velho, você vai ganhar um... Muda de vida. Muda de vida, muda de vida. Vai aparecer tanta gente te seguindo, você vai aparecer com um grupo VIP, um curso, vai estar todo mundo comprando, achando que você é a melhor portão do mundo. Exatamente, aí é assim mesmo, cara. Então, essa parte do Telegram, tipo, eu tenho o Telegram pra acompanhar alguns grupos que eu gosto e tudo mais, mas eu não... tô fora. Pra menos, já não perdi o tesão já de Telegram, cara. Também você é um cara que não posta tanta coisa, né, quando eu pedi uma foto, você já mandou uma foto das antigas, você não tinha nenhuma foto. Eu não tenho foto, cara, não tenho foto. Semana passada, semana passada, eu fiz uma live com o Eric Feitosa sobre a Euro, que ele me convidou. Aí ele falou, manda a foto, foi a mesma foto, eu só mando essa foto pra todo mundo. E você é um cara que tá, o tempo todo, tá na Europa, às vezes, eu vi você numa corrida de cavalos, esses dias. então, mas eu... Eu não sei se é diferente, mas teria que aparecer mais e criar mais conteúdo nesse sentido. É, então, mas, por exemplo, eu fui lá, tipo, eu fui na corrida de cavalos lá, que eu gosto pra caramba, inclusive, um mês que eu vou em outra. Mas eu não tiro, assim, eu quero curtir a parada, eu nem tiro foto direito, cara, sabe? E aí eu acabo esquecendo. Depois que eu vou embora, eu falo, puta, eu não tirei uma foto no lugar, né? Mas, na hora, eu nem lembro. Pode até não aparecer, mas eu acho que o seu conteúdo, filmando as coisas, as suas experiências diferentes, aí talvez seja mais interessante. É, então, porra, eu lembro quando eu ia nos jogos, no estádio, assim, e eu filmava, era legal pra caramba, fazer, tipo, aqui tem aquela coisa de você ir no pub antes do jogo, né? Pô, é legal, isso é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito desse conteúdo, cara, e no 5, eu também gosto. que estão vivendo isso. Você é um cara que vive isso, e se postar, vai aparecer várias pessoas. É, curto de conteúdo. Né, então, eu gosto disso aí. Agora ficou mais complicado, porque eu tô já morando no interior, né, então, vai pra Dublin agora, é difícil, e o time daqui nem tá, nem na segunda divisão, é bem amador. Então, assim, fica meio complicado, né? Mas, vamos ver. O ano que vem, eu quero ver se eu assisto uma Champions aí, esse ano não deu. Ah, esse ano, a final da Europa League foi aqui em Dublin, né? E aí, eu não consegui ingresso, cara, você acredita? Tá puxado. É, porque aquele sistema de sorteio, igual a Copa do Mundo, aí, o azar, eu tava na Red Red Run, até era um ingresso, bicho, muito impressionante. Não fui sorteado. Rafael, o que é que você faz quando você tá fora do seu trabalho, cara? Que você desliga o computador e se chateia com o futebol, e vai fazer o quê? Ah, eu vou pra academia, eu gosto de sair pra brincar com a minha filha aqui, ela gosta de jogar bola também. Normal, eu não sou muito de sair, assim, sabe? eu só gosto de ficar em casa, ver uma TV, assistir um filme, e aí eu gosto de assistir, meu, minha vida é esporte, então, assim, eu assisto tênis, eu gosto de assistir tênis também, não gosto de apostar, mas eu gosto de assistir. Mas é normal, cara. Hã? Quando é que você vem no Brasil? Ah, agora em setembro, né? Vou pro Bet Masters em setembro. Você vai lá? Vou sim, vou estar por lá, vou tentar fazer alguns podcasts, a gente pode tentar fazer alguma coisa assim, você e mais outra pessoa junto no estúdio, acho que fica bacana. Você e mais uma pessoa. Eu sou um cara que eu sou louco pra conhecer, né? E eu vou realizar agora que eu vou conhecer esse cara lá no Bet Masters, que eu sei que eu vou, porque eu vou, o Danilo me convidou pra participar lá num painel, né? Eu vou falar lá num painel, e esse cara também vai estar lá, então eu vou conhecer ele, mas eu queria conhecer o MV, bicho. O MV? O MV. O cara é muito bom, é muito engraçado. Nossa. MV aqui dentro do meu estado, é da... Exato. É que o MV mora no mesmo estado. Eu racho o bico com ele, O estado de Sergipe. Eu racho o bico com ele, eu racho o bico com ele. Eu não o conheço, eu nunca conversei com ele, mas eu acompanho ele, eu gosto, esse é o cara que eu gosto de acompanhar. Aí você vai ver os dois e faz um podcast com o MV e o Rafael. O MV é sensacional, velho. Vai passar quanto tempo, São Paulo? Puta, eu acho que umas duas semanas, por aí. Ah, dá pra fazer alguma coisa bacana. Mas é muito engraçado, cara. Às vezes ele fica bravo lá no canal do Telegram dele, eu racho o bico. E ele fala os palavrões. Ele fala, pode sair fora do grupo aí, pessoal. Ele já mandou, pode sair dos seus pés frios. E ele fala as verdades pra galera e aí a galera gosta disso, né? Ah, eu gosto. É diferente. Ninguém faz isso que ele faz. E aí ele acaba sendo isso. Não, e tipo, porra, o live dele, assim, cara, é bom demais, cara. Por exemplo, eu não faço nada em live mais. Não faço. Faz tempo já. Mas eu vejo aqui, o que ele faz em live é... O bicho é bravo. Eu gosto dele. Eu não quero conhecer ele. Não entendi. No live e no mercado de gols também, né? Que ele trabalha geralmente no mundo ali. O âmbito marco também. O âmbito marco, é. Quando ele fala assim, vou na cozinha. Pô, é muito bom isso daí. Aí ele fica esperando o golpinho. Quando ele não saiu. É muito bom, é muito bom. Eu fico pensando, será que esse cara foi na cozinha mesmo, velho? Põe, tipo, é, mas quando ele tá na live, eu já assisti algumas lives dele, ele sai fora mesmo. Eu acho que ele vai mesmo. E o público dele é do live, que gosta de já estar acostumado com essa coisa, né? É, muito bom. Rafael, como é que é, cara, a Superbet? O que é que você poderia falar sobre esse site de apoio? Você que tem um contato muito bom, não só trabalha lá, mas tá por dentro de algumas estruturas também, de pessoas importantes. O que é que você pode falar sobre a Superbet pra o pessoal que tá assistindo? Ah, cara, assim, a Superbet é uma casa muito séria, né? Uma coisa que, assim, começou a operar agora no Brasil, então, assim, as pessoas ainda não conheciam, né? Mas já atua há muito tempo já na indústria, né? Então, assim, quando eu aceitei uma proposta de ir pra lá, porque, assim, esse foi um caso que o cara que trabalhava comigo, ele foi pra lá, e aí o cara, ele entrou lá, e o cara falou, falou, a gente tá precisando, se você souber de alguém, você me fala. Aí o cara falou, ah, tem um cara que trabalhava comigo lá, e tal, e aí eles vieram falar comigo. Então, tipo assim, eu tava feliz lá, eu tava bem onde eu tava, né? E aí eles vieram com uma proposta e tudo mais, e aí, tipo, mas na hora deu aquela coisa, assim, putz, eu vou trocar um negócio certo pra um projeto novo, sabe? mas às vezes você tem que arriscar, cara, aí eu falei, putz, vamos embora, vamos pra cima, né? E aí, assim, eu já tava, é, eu já tava com uma expectativa muito boa com relação ao Superbet, e aí depois que eu entrei, assim, foi, porra, foi além das expectativas, assim, sabe? O trabalho que eles estão fazendo é um trabalho bem, bem legal, assim, bem sério, né? Lógico que, sim, acontecem problemas com todo, com todo lugar, né? Mas eu tô bem feliz lá, tô gostando pra caramba, né? Já tive a oportunidade de conhecer as outras sedes, né? Na Romênia e ali na Sérvia, então foi, assim, foram coisas, países que eu nunca tinha lido, pessoas, assim, assim, né? Que eu nunca, né? Hoje eu tenho contato pra caramba com o pessoal lá da minha equipe que tem romeno, tem sérgio, tem croata, assim, uma mistura louca, assim, de culturas, isso é muito top, é uma experiência, assim, que é, pô, não sei nem descrever direito, assim, mas é uma experiência diferente, né, cara? Sabe, no começo você vai começar com o cara lá da Sérvia e aí aquele estilo deles, assim, que eu falava, meu, o que eu fiz pra esse cara, né? Que o cara já dava no meio, assim, sabe? Mas é o jeito dos caras, né? Hoje eu já sei que é o jeito, mas na época eu não sabia, mas é isso, assim, muito, muito, tá bem legal, a empresa, a empresa é muito top, né? E tá crescendo pra caramba, né, meu, no Brasil hoje, chegou pra, chegou pra ficar, né? Eu sou o São Paulino, né? Eu, ele tem um patrocínio no Camarote da Sportsbet, parece que eles assumiram o mesmo Camarote da Supermanete, e tá lá com o Camarotezão no estádio do Morumbi também. É, então, eu pretendo, quando eu for aí pro Brasil, eu pretendo ver se eu consigo dar um pulinho lá pra conhecer, né? Muito massa, cara. E aí na Europa, quais foram os estádios que você já conheceu? Grandes jogos que você já assistiu? Ou você não teve nenhum? Não, já fui, já fui, já fui, assim, não fui em bastante e tal, mas eu fui em algum já. Ó, que eu já conheci, eu fui no, eu fui no estádio do, do Estrela Vermelha, lá da Sérvia, assisti Estrela Vermelha e Manchester City, né? do Champions League no ano passado. Foi legal pra caramba, foi assim, foi o, eu acho que o estádio mais sinistro que eu já fui, cara. A atmosfera, assim, fala, caramba, era muito louco, assim, você não podia nem assistir, todo mundo tem que assistir o jogo em pé, cara, assim, é um negócio, assim, lá, top, assim, falei, caramba, foi muito bom. Então, eu fui lá no Estrela Vermelha, já fui, é, fui no San Siro, e eu fui no San Siro, Campinoa, é, que mais? Arena, Amsterdã, lá, E, Croif Arena, Johan Croif Arena, Amsterdã, que mais que eu fui? San Siro, porra, é um branco, cara. Pra se locomover é fácil, né? Assim. É, aqui tem umas empresas, por exemplo, tem uma empresa, uma companhia aérea aqui, que é aquela de, de low cost, sabe, tipo, que você paga muito baratinho, sabe, mas assim, você não tem direito a nada, se você quiser um café, tem que comprar, sabe, e aí você paga, por exemplo, pra ir pra Inglaterra aqui, você paga, tipo, sei lá, 10 euros, 15 euros, pra ir pra Inglaterra de avião, é baratinho. aí eu fui no estádio do Manchester City, já, também, assisti um jogo lá, no Wembley, eu já fui, o Wembley é legal pra caramba, fui assistir um jogo do Brasil lá, Brasil, Inglaterra feminino, final da, super, como é que é? Era o campeão da Copa América, ou o campeão da Euro, não lembro o nome agora, finalíssima, finalíssima, fui ver. O que mais? O estádio do Benfica, eu fui também, o estádio da Luz, puta de cabeça. Você frequentava os estádios do Brasil, e frequenta também aí os estádios da Europa. Não, o Brasil não, São Paulo, eu ia no Allianz Parque só. Mas também você ajudava ali na bandeira, nos jogos menores, né? É. Na base. Dentre as principais diferenças, você vê assim, do Brasil para a Europa, em questão do estádio e jogo. O que é que você enxerga? Ah, eu acho que aqui a estrutura, eu sei, cara, tipo assim, as estruturas dos estádios, aqui é bem assim, por exemplo, o transporte, você consegue chegar nos estádios bem rápido, né? Diferentemente aí, de alguns estádios do Brasil, para você chegar, é difícil para caramba, né? Então, assim, o acesso é legal, é tranquilo, na maioria dos estádios, na Inglaterra, é muito bom, assim. Tem estádio que o metrô já deixa na porta, pô. Coisa de outro planeta, assim, né? então essa parte da estrutura, assim, é diferente, e eu acho que o profissionalismo, assim, de vender o produto, sabe? Eu acho que o nosso futebol está muito defasado nessa parte, sabe? O pessoal não vende o produto legal, entende? Aí fica aquela briga lá, vai criar uma liga, aí vai ter outra turma que é uma liga tal, outra turma que é uma liga tal, e aí acaba que não sai do lugar, né? E isso influencia, pô. Isso influencia no espetáculo, né? Então, assim, aqui ele está anos luz à frente, acho que vai demorar muito para o brasileiro chegar nesse patamar, sabe? E o tipo de uma Premier League, por exemplo, vai demorar. Complicado até porque pela moeda também atrapalha, né? É, e o calendário, os estaduais, assim, hoje atrapalham. Essa aqui é a verdade, né? Tinha que dar um jeito nisso daí. Você acha o quê? O futebol escocês ou o futebol brasileiro? Qual o melhor? Ah, brasileiro. Brasileiro. O escocês também é. O escocês também é aquela coisa, né? Tipo, é organizadinho e tudo mais, mas fica meio que com a sobra ali, tipo, dos jogadores, né? Os caras bons mesmo é para a Inglaterra, né? Verdade. Então fica meio uma sub-Inglaterra, digamos, né? Agora, Brasil ou Irlanda? Ah, Brasil também. Não tem como comparar, é muito fraco, né, cara? E aí, por exemplo, aqui, tem um clube, que agora esse clube, ele está bem profissional, as coisas desse clube. E aí, ele já ganhou quatro seguidos, já. A pergunta, na verdade, eu me expressei mal. Para morar, Brasil ou Irlanda? Ah, Irlanda. Para morar, Irlanda? Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Messi ou CR7? Caraca! Eu sou do time Messi, cara. Time Messi. Eu não vou te falar isso na época de Copa América, em Copa do Mundo, porque agora eu quero que o Messi lasque. Mas, mas eu sou do time Messi, cara. Acho que o Messi é mais genial, né? Na minha opinião, né? Você já viu os dois jogando, pessoalmente? Cristiano Ronaldo, eu já vi. E o Messi? já vi. Eu já vi os dois, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo, eu vi na seleção de campeões, de Portugal, que a Portugal veio jogar com a Irlanda aqui, aí eu fui assistir. Foi 0x0, cara. Puta jogo ruim, mas eu tive umas fotos dele lá, aquecendo lá, que eu estava meio perto, né? E o Messi, eu fui ver o Barcelona e Milan, lá no Camp Nou, e ele arregaçou, né? Isso foi legal. Foi 3x1, acho que foi dois gols dele, aí um gol de cobertura, assim, pô, foi da hora. Eu nunca vi o CR7 jogando, eu gosto de perguntar essas coisas sobre... Até porque eu nunca fui para a Europa, né? Gosto de perguntar essas coisas de país, estádio, justamente porque eu tenho muita vontade de ir, talvez eu consiga analisar em breve, mas o Messi, cara, já vi 3x, começa aqui no Brasil, Copa América, Amistosos, o último foi agora, Brasil e Argentina, e tem o Neymar também nesse meio-liste. Eu queria saber o que é que... Aí, o pessoal da Europa, você que está na Irlanda, como é que vê o Neymar, cara? Ah, está meio assim, está meio que dividido, assim, até nos programas aqui de TV, Assim, tem gente que ainda está acreditando que ele vai voltar, por exemplo, se ele voltar, ele vai até para a seleção, assim, sabe? O Neymar informa, a seleção é ele mais 10, mas já tem gente que fala que acabou, né, meu? Já era, que ele não volta mais em alto nível. Eu, confesso que ainda estou um pouco dividido, mas eu estou mais, assim, pendente, que eu acho que ele ainda tem um caldo, cara, eu acho que ele vai querer provar que ele, que ele ainda tem, que ele ainda tem bola, né? Mas, se eu fosse, se eu fosse o Neymar, eu voltava para o Brasil, cara. Jogava lá. Aqui ele ia voltar demais. Não, ele ia arregaçar. Aí, entendeu? Aí eu voltaria. Mas, enfim. Flamengo, Santos. É, então, mas eu sei, mas o Neymar, eu sou fã do Neymar, cara, porque o Neymar, eu tive a oportunidade de ver o Neymar jogar no Santos, no estádio, e aqui também. Eu vi as duas versões do Neymar, né? Menino Ney e o adulto Ney. É, não, brincadeira, cara, o Neymar era, eu gosto de pacar, para o Neymar, mas joga demais, tá louco. O pessoal, às vezes, leva a vida pessoal do cara, que não tem nada a ver, entendeu? Mas na bola, não tem para ninguém, pô, foi o melhor que, o melhor que eu vi, assim, da minha geração, quer dizer, ele já, ele é da minha geração, né? Peguei ele depois. Tô velho já, mas o Neymar joga muito. Mas é o que, esses negócios do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Eu tive a oportunidade de ver os dois no estádio. O Messi me chamou muito mais a atenção, sem bola, assim, joga, pô, movimentação do cara, é diferente. Eu não sei, é que também o Cristiano Ronaldo, eu vi, assim, ele na seleção, que também é diferente, né, cara? Porque na seleção, na época ele tava no, na Juventus? Acho que ele tava no Juventus. Então, tipo assim, na seleção você tem os caras mais, meio pardal, assim, do lado, né? Os times, os caras tavam mais rodeados de cara top, né? Na época do Messi lá, era o Messi, o Soares e o Neymar, pô. O MSN lá, que é isso? Outro patamar, né? É. Em relação ao Neymar, é basicamente isso, né? Ele tem números absurdos na seleção brasileira, Liga dos Campeões também, mas ele, tem muita gente que separa, né? Ah, ele é craque, mas não é ídolo. E aí tem toda uma cobrança, toda uma crítica, tem questões políticas também que envolvem. É, então, isso que é fogo. Mas, por exemplo, você acha que o Henrique vai ser ídolo? Porque a carreira que eles estão tentando colocar pra ele ali é pra ser um ídolo no Brasil, né? Que às vezes estão dando uma forçada ali também, né, moleque? É. E aí tem o pessoal que critica também do outro lado, né? Menos, por exemplo, foi um Vinícius Júnior da vida, que era muito mais crítico do que qualquer coisa. É, mas o Henrique, dá pra perceber, por várias entrevistas dele, você vê que é meio orquestrado ali, ele sabe que já tá, já tem um script por trás ali. Já tem um script por trás. É. Ele já tá... E talvez, extra campo, haja totalmente diferente do que foi o Neymar, e isso vai impulsionar cada vez mais ele, né? É. Mas eu sou muito fã do Neymar, cara. Jogando bola, não tem discussão, assim, o Neymar joga muito, cara. Uma pena que ele não conseguiu ganhar uma Copa, mas também ele deu um puto azar, né, porque só é ele também, na geração dele, ele vai carregar o piano sozinho, meu. E as lesões? É, então, é difícil, cara. Agora, você tá confiante com o Brasil agora, essa Copa América? Não. Vai sair fora já, já. Não chega, pô. Eu nem tô com aquela coisa, poxa, bora o Brasil. Não. É, então, por exemplo, segunda-feira, o jogo aqui é duas da manhã, você acha que eu vou ficar acordado pra ver Brasil e Costa Rica, mas nem a pau, né? Nem a pau. Eu já tô dormindo já, tá louco. Complicado, e pior que, cada vez mais, a seleção tá distante da gente, né, do que já foi há, há um tempo atrás, do torcedor brasileiro, do cara que gosta de futebol e tudo mais. Rapaz, semana mesmo, tá, desculpa te cortar, essa semana mesmo, quando o, eu vi lá que o Dudu ia ser vendido, eu já fiquei mal chateado, falei, puta, o Dudu era o único cara que eu, cara, eu, tipo, que eu gosto, que eu gosto, assim, né? Quase saiu, eu não sei se vai ficar, pô, pra mim, ele joga muito, cara. Palmeiras, né? É, dentro do futebol brasileiro, assim, pô, ele vem jogando muito bem, e fez muito tempo, cara. Mas, quem que você acha que é o melhor jogador, o Edson, jogando brasileiro? Cara, complicado, eu, eu ia falar, dos três, das três revelações que saíram do Palmeiras, agora, né? O Edson, o Edson e o Estevam, é incrível como, como, consegue fazer isso, e o Edson. Então, mas, aqui, eu já falei, por exemplo, você vai assistir aqui, o Sky Sports, aqui, tudo da Inglaterra, né? Então, assim, o Estevam e o, como é que eu chamo, Luiz Guilherme, né? É, quer ser agitado, esse Luiz Guilherme. Então, eles estão bem falados, porque eles vão, eles vão para a Inglaterra, né? Então, só fala dos caras aqui. Agora, o Hendrick, ele fala, tipo assim, lógico, que está na seleção e tal, mas como o Hendrick vai para a Espanha, ele fala mais ou menos, mas os caras, eu acho que o Luiz Guilherme vai para o Chelsea, o Luiz Guilherme para o Weston. Meu, os caras estão com uma esperança nesses moleques. Ainda mais que o, hoje passou os lances do Estevam, que ontem, ele quase fez um golaço ontem, mas que ele ligou todo mundo, passou na TV daqui, pô. Então, e o pessoal estava falando, e eu concordo, né? Que esse mês, quem mais jogou bola foi, foi justamente o Estevam. Está demais. Que nem esse negócio que você falou, me deu outro gatilho aqui, você falou, esse mês quem jogou bola foi o Estevam, né? Aquele negócio que eles fazem aqui, o gol do mês, o jogador do mês, pô, é uma puta, o Brasil não tem nada, isso daí. Você podia ter um negócio desse, assim, do Opa, ali aqui, pô. Ia ser mó legal, cara. Sabe? Tipo, é, pô, é bem, é bem estranha essa parte. É, complicado. É maravilhoso. Rafael, quais são os seus projetos, cara? Suas metas? Como é que você se vê daqui a dois anos? Ah, eu quero, assim, eu tenho muito ainda a mostrar lá no Super Pet, Pô, eu entrei lá em janeiro, vai fazer, vai fazer agora, vai fazer seis meses agora, né? Mas, assim, já, já estou construindo o meu caminho lá dentro, então, eu quero ter oportunidade lá, assim, pelo que eu já pude perceber, uma empresa que dá bastante oportunidade lá dentro, né? Então, assim, quero ver se eu, se eu consigo me destacar e evoluir dentro lá da empresa, né? E, e fora dessa parte, eu tenho agora, né? Estou bem focado aí nessa parte do Betmaster, de poder, é, pô, aprender, falar um pouco, assim, do que eu sei, e eu estou mais empolgado para, muita gente que eu só conheço pela internet, eu vou conhecer agora, cara. Isso daí é a parte mais legal, né? Com certeza. e aí eu quero, eu sempre pensei nessa parte de ter um conteúdo, assim, né? Como você falou, dessa parte de estádio, essa coisa mais, assim, que a Europa proporciona, que você tenha fácil acesso, sabe? mas não tinha o papel ainda. Talvez chegue a hora de fazer isso daí, né? Você vai falar sobre o que lá no seu painel, no Betmaster? Ah, é sobre precificação, é, o principal tópico é sobre precificação. Massa. É uma oportunidade, você já está tendo agora uma oportunidade com os cortes, os vídeos que vão sair, né? em todas as redes sociais, do público te conhecer melhor, né? E você vai conhecer a galera pessoalmente também, voltar ao Brasil, depois de um tempinho fora. Então... sempre é bom, né? Comer uma feioada. E aqui em Sergipe, não sei se vai dar tempo de você visitar outro lugar, a não ser São Paulo, aqui é um... Já conheceu o Nordeste do Brasil? Eu nunca fui, cara. Falam que é top, né? É, comida diferente, lugares, praias, é toda uma dinâmica diferente também. É, aqui em que é top, eu nunca fui, cara. Caso surja a oportunidade. Para você ver, o outro Betmaster foi em Recife, então se você viesse, fosse convidado, seria a oportunidade perfeita, né? De conhecer o Nordeste do Brasil. É, verdade, isso aí foi legal também, né? De ser que foi bom, né? Foi. E aí agora vai voltar a ser em São Paulo, no mesmo lugar que foi o primeiro. E quem que é? Daí mesmo? É o Feitosa? Daí o MV? O que mais você falou? Aqui em Sergipe, tem o MV, tem o Eric, tem eu, tem alguns caras aí, tem o Maurício Bispo, tem o Matheus agora, que trabalha com o Galvos, eu fiz o último podcast com ele, ele dá aqui de Sergipe também. tem uma turma boa, aí tem Salvador, Alagoas, a galera da cidade, é, tem uma turma muito massa daqui. É, tem bastante, tem bastante Nordestinha aí no cenário. O Rafael, para a gente poder finalizar nosso bate-papo, queria que você deixasse três dicas para quem está iniciando, cara, um passo a passo, o que é que o cara pode fazer para que o Sérgio faça as apontas motivas? O primeiro é adquirir todo tipo de conteúdo, né, e saber filtrar, certo? Então, esse é o primeiro passo, porque assim, tem muita coisa que não presta, cara, que aí você tem que descartar. Então, assim, saber filtrar direitinho os conteúdos, né, e tentar desenvolver o seu próprio, sua própria maneira, entendeu? Eu vou falar, não tem um certo e um errado, só que você vai ter que testar, cara, não adianta, não tem receita de bolo, né, pronto, assim, que você vai fazer aqui, vai dar certo, não adianta, né? E agora, com a regulamentação, no Brasil, as empresas vão contratar muitas pessoas aí do Brasil, né? Por exemplo, eu já trabalho com dois caras da minha equipe, que eles trabalham do Brasil já, né? Então, assim, vão abrir muitas oportunidades, né? Então, e uma das dicas, assim, que tem que ser primordial, se alguém quiser entrar no lado de cá, né, por exemplo, de casa de aposta, é aprender o inglês, é fundamental. Então, assim, você tem que estudar aquele conteúdo das apostas, né, de probabilidade, saber precificar, saber aquele conceito do mais EV, que é importantíssimo, né? mas o inglês também tem que tem que pegar, porque não tem como você entrar em uma casa de aposta sem falar inglês, cara, é muito difícil. Talvez, assim, por estar no Brasil, talvez tenha alguma coisa, assim, vai no costume service, você vai atender o público brasileiro, talvez não precise, mas, por futuro, assim, para crescer lá, você vai precisar, né, porque, por exemplo, igual falei, esse, por exemplo, o cara brasileiro trabalha comigo que está no Brasil, às vezes, ele vai trabalhar à noite no Brasil, que aqui, para mim, já é de madrugada, então, na hora que se aperta alguma coisa, ele vai ter que falar com alguém que, sei lá de onde o cara é, pode ser de qualquer país, então, a língua principal lá, dentro do nosso sistema, é o inglês, e aí, como é que você vai fazer, né? Então, precisa, precisa, eu vou ler o inglês, para poder, para quem se interessar, para mim, para essa parte das casas de apostas, né? Agora, para quem quer só continuar como apostador, esses são esses dois fatores que eu falo, que eu citei, né? Estudar, 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 não tem outro caminho, cara. Muito bom, e hoje, nas apostas, existem várias formas de você ganhar dinheiro, né? Várias atividades. Tem o Scal, que eu lembro que na época eu divulgava também, que eu sempre precisava aqui nas regiões da, que eles iam jogar a Copa do Brasil, precisavam de informações para conhecer as apostas, e aí, sempre exigiam esse ponto do inglês, do cara ter o conhecimento do inglês para poder atuar. Imagina quando os escritórios vieram para o Brasil, né? Caras como você, que tem um conhecimento técnico de aposta, já tem mais chance de trabalhar numa empresa dessa, num escritório como esse, ter uma estabilidade financeira também. É, então, e aí o que acontece? Por exemplo, eu cheguei, eu indiquei duas pessoas que estavam precisando na época, indiquei duas pessoas que manjam para caramba de aposta, mas aí no inglês não passou, cara. Infelizmente, até onde eu pude ajudar, eu consegui, eu consegui entrevista, tudo mais, falei, não, vamos lá. mas aí depois já não dependia mais de mim, aí ficou no inglês, porque fez o teste com a mulher da RH lá e aí não passou. Então, assim, faz diferença, entendeu? Faz diferença, oportunidade que passa e você acaba perdendo por causa do inglês. Só que, assim, esse é um ponto também que é bem diferente do Brasil. Por exemplo, você vai, sei lá, você vai para algum país da Europa aqui e aí, normalmente, o pessoal fala inglês como segunda língua já. É uma coisa meio que normal. No Brasil já não é. É difícil, pouca gente fala inglês, né? Então, assim, tem essa dificuldade, né? A própria, eu conversei um pouco com a RH lá da empresa e tem essa dificuldade, assim, porque o pessoal chega na hora da entrevista falada, assim, e não consegue dar andamento, né? Então, isso aí acaba prejudicando. É uma pena. E onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Você não utiliza muito o Twitter, não está querendo utilizar a Telegram? É, eu estou só no Instagram mesmo agora, Moraes Tipsy. E, às vezes, eu posto uma mentirinha lá. Eu vou deixar aqui na descrição para que o pessoal possa te seguir, te conhecer melhor e espero que o pessoal também curta lá a sua palestra. Eu mesmo vou prestar atenção, ficar atento à sua fala sobre precificação. Quero agradecer, né, a disponibilidade de tempo que o seu é corrido, mas deu certo. Esse podcast se fosse presencial, talvez seria só possível em setembro no BetMars, mas a gente já ficou aqui em fazer online. Espero que o pessoal tenha curtido e muito obrigado, Rafael, pela disponibilidade de fazer o podcast participar do episódio 73. Não, que é isso. Eu que agradeço. É um prazer participar. Você é um cara que me ajudou pra caramba, né, meu? No começo, ali, né, desde a comunidade do apostador, aí, tirava dúvidas, sempre, nunca, sempre se, né, sempre se colocou à disposição pra poder sanar as dúvidas, né, então, então, agradeço muito, é um prazer. Muito obrigado, Rafael, e nos vemos no episódio 74 do PodBet. e nos vemos